Olá, meu nome é Frederico Oliveira, eu sou compositor e executor de boa parte das músicas que compõem o documentário do Circulando, a trilha sonora do documentário. As minhas principais influências estão relacionadas às músicas que comporam a minha formação musical, sendo a principais delas a música mineira do Clube da Esquina e a MPB brasileira, além, obviamente, do jazz instrumental. Especificamente para esse trabalho, eu fiz um trabalho de pesquisa de compositores que faziam camadas sonoras, que trabalhavam com a sensibilidade das notas e tudo mais. E aqueles que ficaram mais evidentes na minha pesquisa foram o Ian Tiersen, o Ludovico Eynard e o Olaf Arnolds. Além também de compor, eu também escrevo. Então, pensando em projetos futuros, é claro, eu não quero deixar de tocar, de produzir camadas, sonoras, musicais, trilhas, quem sabe. Mas também continuar escrevendo e quem sabe, né, juntar todo esse trabalho num único trabalho ou continuar confluindo, né, transformando, levando os trabalhos a outras dimensões. Então, não deixe de conferir a trilha sonora aí do Circulando, esse também documentário lindo que vai ser produzido, está sendo produzido e logo, logo vai ser lançado. E escutem aí nas plataformas musicais. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana vocês conferirem. Grande abraço! Se acontece um mal maior Me empresta um sorriso seu Pra ser feliz 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 Obrigado.